Aqui é o lugar que chamam de Vila Velha e o mar vem debruçar na areia Vai lá colocar gasolina? Não, tem gasolina pra caramba Pai, por que eles estão desmontando? Eles estão construindo o posto, esse posto não existiu Posto novo, não é meu? Olha, mas todos os dias as pessoas estão destruindo o posto O que mais nasce aqui é prédio Vou montar um material de construção aqui Que tem de obra aí Olha o marzão O Duda lá do condomínio mora num desses três aqui, né? Vitória Não, isso aí é American Tower Ou é esse ou é o dali? Porque ele tira a foto aqui e pega o mar ali Esse American Tower uma vez ele entrou no Levan, rapaz Eles fizeram a cisterna perto da rede de esgoto Encheu de água e de esgoto a cisterna E o pessoal foi todo contaminado por ele Ele cobra... Ele cobra... Divulgaram isso? Ele cobra aqui? Não, de repente o dele é pra cá Eu não sei direito onde é não Não sei o que é na entrada aqui Ele tá aí, ele botou um monte de foto hoje da janela aí E já é oidente boa pra caralho Isso aqui É onib Quem é filme ele tem foi um documento da Astra Para para uma recepção Embro eita Você está deslegando a democracia Vai ter dúvida Que engraçado que esse cara tá falando, né bicho? Isso é discurso armado, e você vê que o cara ontem mesmo falou que quando chega no final os discursos tão tão repetitivos que a galera nem fica pra ver, vai embora todo mundo e só fica o cara falando. Porque os que falam primeiro, aí todo mundo presta atenção aí, não fica lá ouvindo, mas depois começa a repetir as coisas, tanto de acusação quanto de defender. Mas é porque todo partido tem que falar, tem uma hora pra falar. Mas os que falam primeiro tem prioridade, tem vantagem, né? Se o cara falar bonito lá, depois... Mas a Maradena eles proibiram fazer churrasco. Ah, é? Não, a lei meio... A lei sem-mex, porque a praia faz o que quer lá. A gente vai fazer churrasco e faz, né? Vai vigiar a praia pra ninguém fazer churrasco. Vai vigiar as casas... Vem aí, federal, não bater o roxinho aí. Vai vigiar as casas pra não ser assaltado. Vai vigiar a praia pra... Pra vigiar quem tá fazendo churrasco aí na praia. Pra vigiar quem tá fazendo churrasco aí na praia. Vai se dar alimento de tanta coisa, né? Aí vão pra passeio, tipo, o cara... Ver você passando sangue a passeio, ele corre até de você, tipo, tipo... Até você parar e... Colocar no capacete. Tá bom, né? Após passar um bandido correndo, após que ele não vai. Vai deixar o bandido escapar. Vem lá, cara... Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, ó. Vamos lá, cara. Não, não, você tá caindo aí, de sono. Vai ser a prioridade ai... Esquecido. Vem aqui, ouve... Vem aqui, ó... Vem cá, ó... Vem aqui, ó... Vem aqui, ó, cara! Vem aqui, ó... Vem cá, ó... Saúde!